E para falar mais dos direitos, das conquistas e do preconceito que ainda atinge os homossexuais, a gente recebe hoje aqui no estúdio Júlio Cardia. Ele é presidente da ONG Estruturação aqui de Brasília. Júlio, seja bem-vindo ao STJ Cidadão. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, comentando e tentando esclarecer mais algumas questões com relação aos ganhos de direitos que a gente vem obtendo no Brasil. Júlio, você acredita que houve alguma mudança na sociedade em relação à questão homossexual? Houve sim. A gente tem, nos últimos 20 anos, uma melhoria da qualidade de vida de LGBTs no Brasil que a gente não conseguiu, talvez, ver em toda a nossa história. As últimas vitórias que a gente vem obtendo, tanto na sociedade em si, como nas instâncias governamentais, como os três poderes, elas estão sendo primordiais para melhorar a vida de todos nós. Júlio, o STJ Cidadão foi às ruas para ouvir o que o povo quer saber em relação à questão homossexual. Vamos ouvir a primeira pergunta? O senhor acredita que a sociedade tem mudado com relação ao preconceito quanto aos homossexuais? Érica, com certeza a sociedade tem mudado com relação ao preconceito. A gente, acho que a gente já tem uma sequência de programas televisivos que a gente consegue enxergar LGBTs nesses programas. Enfim, a gente não está falando aqui de qual imagem é passada, mas que, mais uma vez, a gente está sendo visto. A gente consegue, na verdade, já está tendo esse tipo de discussão no canal de televisão, que é pago pelo Estado, que é pago pelo Bolso do Contribuinte. Então, acho que esses dois exemplos, somados a toda a realidade que a gente consegue perceber no nosso país, a gente tem uma melhoria. Mas a gente tem muito trabalho pela frente. A gente tem uma série de direitos que são negados, algumas dezenas, na verdade. E tem muita luta ainda. Se é só o início, a ponta do iceberg ainda, tem muita coisa para baixo que a gente ainda precisa trabalhar. Há uma aceitação maior. Mas e o respeito? O respeito a gente constrói na relação com as pessoas. A partir do momento que você conhece algum LGBT, ou que você tem contato, ou que você tem um pai, ou que você tem um filho, ou que você tem algum primo, e que você começa a ver que a vida dele é igual a sua e que ele tem os mesmos anseios, as mesmas vontades, você verifica que você diminui isso. Então, você começa a respeitar mais a realidade e começa mais a entender o ponto de vista do outro. A gente tem mais uma pergunta. Vamos conferir? Eu gostaria de saber por que o Estado ainda não legalizou o casamento entre homossexuais. O Estado ainda não legalizou porque ele é feito dessa comunhão de vozes de diversos segmentos da sociedade. E a gente tem que trabalhar, na verdade, em conjunto para que o Legislativo consiga, na verdade, aprovar alguns dos projetos de lei relacionados à questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Na verdade, são projetos que estão lá há bastante tempo. De qualquer forma, por outras vias, a gente também tem um judiciário que pode estar ajudando, de certa forma ou de outra, a estar organizando a união civil entre as pessoas. E essa sigla aí, LGBT, o que significa isso? Então, LGBT é uma sigla que mudou recentemente. Na verdade, ela vem de GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Depois ela passou para GLBT, que significa gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. E, por último, para dar visibilidade maior às mulheres e à questão lésbica, a gente coloca, seguindo, na verdade, todo o cenário internacional, a gente coloca as lésbicas na frente e coloca LGBT, para englobar, na verdade, para dar visibilidade que, dentro da questão de orientação sexual e identidade de gênero, a gente tem diversas, na verdade, diferenças, diversas peculiaridades. A sigla, na verdade, só demonstra isso, que a sociedade é plural. Mas a gente acredita que a gente chegou em uma sigla que abarca todas as identidades. Existe preconceito entre o grupo? Existe, existe preconceito interno também. A gente tem essa questão do gay mais afeminado, que não pode ser afeminado, ou da lésbica, que é um pouco mais masculinizada, não pode ser. Mas, na verdade, a gente vê que a gente está refletindo, na verdade, um preconceito que é o da sociedade. Qual o problema de você ser mais afeminado? Qual o problema de você ser mais masculinizado? Ser mais afeminado quer dizer que o homem não pode chegar à questão, não pode parecer com a mulher? Não, não existe problema nenhum. Mas isso são preconceitos dentro dos segmentos. A gente acredita que, de maneira geral, você leva mais para o tom da brincadeira do que do preconceito grande. Se existe, mas, na verdade, a gente se respeita bastante, a gente consegue, na verdade, se adequar às diferenças e tentar fazer da nossa sociedade uma coisa mais feliz. Júlio, a gente tem mais uma pergunta. É a última, eu acho. Vamos ver? Claro. Meu nome é Paulo Vitor. Eu gostaria de saber por que a justiça não reconhece o plano de previdência privada para pessoas do mesmo sexo. Então, Paulo Vitor, na verdade, agora reconhece, com essa última, essa recente decisão, a gente está, na verdade, o judiciário, mais uma vez, passa uma etapa que é extremamente importante no reconhecimento de direitos de LGBTs no Brasil. Como é que seria possível, como é que a gente consegue imaginar que uma pessoa pode construir uma vida do lado da outra, passar 15 anos pagando um plano de previdência privada, além do público que ela já pagava e que o INSS garante esse direito, e que ela não fosse ressarcida disso, no caso da ocorrência de um sinistro, enfim, da morte mesmo do companheiro. Realmente, parece que as empresas, parece que até agir de má fé, né? Mas teve uma decisão essa semana, do STJ, que permitiu que um casal homoafetivo adotasse uma criança. Você acha que esse tipo de decisão mostra que o judiciário está mais sensível a essas mudanças? Vale a pena ressaltar que o judiciário, na verdade, eu acho que mais que o legislativo, ele é mais a voz da população do que o legislativo. Porque aqui a gente tem o direito de recorrer ao que a gente acha importante para a nossa vida. E a partir do momento, só a partir do momento que a gente recorre, é que a gente pode ter esse ganho. E o judiciário possibilitar isso é possibilitar que a população construa a nova cidadania do nosso país. É possibilitar que cada um, na verdade, tenha o direito de mudar a vida de todo mundo. E é isso que está acontecendo. Porque a partir do um, do individual, a gente tem uma mudança que vale para todo o coletivo. Olha que importante, né? Que outro poder consegue dar isso para a população, né? A gente vê que é bem difícil nos outros poderes, mas aqui não. Aqui a gente consegue isso. Você acredita que vai chegar a um ponto que a pessoa não vai precisar entrar na justiça para ter seus direitos assegurados? Todos eles, eu não sei se a gente consegue. Mas uma grande maioria, aqueles que são, na verdade, os mais fundamentais, são direitos humanos. Eu espero que a gente consiga em breve. Para que assim a gente consiga construir essa sociedade igualitária e que a gente tenha um Brasil melhor daqui para frente. Que a gente deixe um Brasil melhor para os nossos filhos, enfim, e para todo mundo que vem aí para construir essa nação. Júlio, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, na verdade, a participação aqui no STJ Cidadão. Foi um prazer e contem comigo sempre que for necessário para conversar sobre qualquer coisa relacionada ao tema.